Olá pessoal, tudo bem? Ricardo Souza para mais um vídeo aqui pessoal. Antes de mais nada, pessoal você que está entrando agora aí, inscreva-se em nosso canal, aciona o sininho para estar recebendo as nossas atualizações. Você que já é inscrito desde já, eu deixo o meu muito obrigado, agradeço muito do fundo do meu coração. Vamos para mais uma pergunta aí. Como vocês sabem, a minha vida é fazer testes, tá? Testes e mais testes aí para estar dando uma melhorada na minha produção, né? Para estar reduzindo como se diz custos, né? Custos de melhorar a eficiência. Muitas coisas aí eu já abordei, muitos assuntos. Fiz aí um vídeo, eu acho que uns 15 dias atrás, falando sobre a batatinha, né? Acho que está aqui na batatinha. E chegou uma pergunta aqui do Carlos, ele está perguntando aqui, sobre a eficiência de você estar fazendo uma estaquia dentro de um chuchu, se é possível, se funciona, se tem procedência. Bom, a batatinha, como eu disse a vocês, ela não tem nenhum componente científico que comprove a eficiência de componente enraizador dela, tá? Ela tem centenas de vitaminas, mas até então não tem nenhum componente enraizante. O chuchu, diferentemente da batatinha, ele contém vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina B, tá? E tem até tiamina, vitamina B, que segundo os cientistas, os pesquisadores do Embrapa, e eu faço meus testes também, a tiamina, ela estimula o enraizamento de estacas, né? Algumas pessoas usam até alguns produtos, eu já usei também, farmacêutico, como o Benerva, Benéum, entre outros aí. Tem centenas aí de medicações que fazem o enraizamento, tá? Eu vou sair pegando aqui. E vem a pergunta. Eu não sei o preço na, no local onde você mora, de um chuchu, tá? Tem um chuchu. Aqui vamos supor que seja um real, um reais e cinquenta, eu não sei, o valor. O chuchu, ele tem componente sim, enraizante, mas a taxa de tiamina que ele contém aqui é muito pequena, tá? É muito, mas muito pequena mesmo. Pode dar certo você fazer uma estaquia aqui? Pode. A probabilidade de pegar, de, de pega, de um chuchu desse aqui, se você fizer cem, vamos botar, vai pegar três ou quatro. Por quê? Porque contém bastante água, bastante líquido. Tem pequenas taxas de tiamina, pequena mas tem, tá? Pode dar certo, pode. De cem pode dar três ou quatro. Alguns canais fizeram o vídeo, tem milhões, mais de um milhão de vidas. Visualização. Algumas pessoas fizeram e deram certo, mas de, vamos supor, de, vamos botar, dezesseis mil, vinte mil comentário, tem, que a, a, a média que eu tô falando pra você, de cem, de cem pode pegar três, dois, três. De dezesseis mil, vinte mil comentários aí, você vai ver, vamos lá, no máximo, é, dezesseis, vinte comentários aí positivos aí, que deu certo. O resto é, ah, que legal, que bonito, tá, 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 tá. Eu vou fazer o teste pra vocês, aqui. Quais são as destacas mais fáceis de pegar, tá, que, que pegam com maior facilidade. Que pega até com o dedo da água, tá. As cítricas, laranja, pocã, né, limão, tangerina, roseira, muito fácil de pegar. A que eu acho mais fácil de pegar, de todas elas, é, deixa eu ver, tem uma aqui, é a seriguela. Bom, seriguela, muito fácil de pegar, tá, é um galho que, na minha opinião, é um dos mais fáceis, a amora também é muito fácil de pegar ele. É, são os mais fáceis de enraizar. Então, eu arranjei aqui um galho de, de seriguela, tá, tá cortado aqui. Então, bom, vamos fazer o teste, tá. Vinte e quatro por sete, é data. Vou tá pondo esse estaco aqui. Certo? Essa estaca aqui. Vou tá pondo ela, dentro do substrato, certo. Aqui nesse mesmo balde aqui, ó. Olha a estaca qual é, tá. Ela é até um pouco envergada, tá, aqui, ó. Abri mais a câmera aqui. Ela é um pouco envergada, tá. É um galho de seriguela. Pra quem conhece, tá vendo que é a seriguela aqui, ó. Certo? O chuchu tá aqui. Finte e quatro por sete. Vamos ao teste, tá, pessoal. Vou pôr ela aqui. Tá. E vou pôr o substrato com areia aqui. E... Vamos aguardar pra ver o resultado. Ao mesmo tempo, eu digo a vocês o seguinte. Se você estiver pensando em fazer isto aqui, ó. Eu abordo sempre isso aí. Pode dar certo aqui no chuchu? Pode. De cem vai dar certo um, dois, três no máximo. Correto é você fazer aqui, ó, pessoal. Tá? Aqui já tá saindo brutos aqui, tá vendo, ó. Ó. Certo? Areia. 70% de areia lavada. Limpa. Sem nenhum resíduo, tá. Substrato. Sua preferência. Qualquer tipo de substrato. Mas eu indico carvão vegetal, tá. Carvão vegetal. 30% de carvão vegetal. Certo? Aqui. Desculpa aí. Não tem carvão vegetal. Aqui é um outro substrato que eu tô testando. Carvão vegetal tá aqui. Pode dar até mais escuro. Aqui é um outro componente que eu tô testando. Tá bem? Misturado com areia. E aí eu vivo fazendo meus testes, tá. Não se engane não. Não se iluda não. Alguns vídeos aí as pessoas fazem com produtos. Enfiando dentro de melancia, dentro de bananeira. Dentro de... Pôr no estaco. Dentro disso, daquilo outro. Não... Não tem... Cientificamente não foi comprovado, tá. Se... Os engenheiros agrícolas dizem que você tem que usar areia. Estufa. Porque... Dá um resultado mais eficaz. Tá. Você não vai ter perca. E o resultado vai ser... Acima de 50%. Tá. Acima de 50%. E isso são feitos os testes. Tanto é comprovado aqui, ó. Tá vendo? Na areia dá mais resultado. Tá vendo aqui, ó. Agora vamos ao chuchu, né. Vou até o final aqui. Vamos testar. Desde já eu agradeço aqui ao... O Carlos. Tá interagindo com a gente pela... Pelo... Pelo... Pelo comentário. Pela pergunta lá. Achei até interessante. Não tinha pensado em fazer esse vídeo ainda. Mas... Como vê aí. Vamos deixar aqui. 24 do 7. Vou pôr o substrato aqui. Tá. E eu aguardo aí. Até o final pra gente ver. Se realmente tem processo de exercício aqui funciona. Tá. Vamos lá. A princípio... O que eu disse pra vocês. O doido de ciruguelha ele é facílimo de pegar. Ele é mais fácil de pegar do que o de poseira. Então vamos lá. Tá. Aguarda aí. Muito obrigado. Se gostou deixa o seu like. Compartilha aí pra que outras pessoas vejam. E... Em breve eu tô deixando o resultado aí pra vocês. Aguarda aí, viu. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.